E aí galerinha, mais um dia de trabalho aqui na Oliver Motos Hoje com uma sitcom, quero mostrar pra vocês com exclusividade aí Quem quer tirar a carenagem do farol, queimou a lâmpada, quer trocar, não sabe como fazer Vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem dessa dica aqui da Oliver Motos E é isso aí, primeiro passo galera, é tirar essa carenagem Após isso, só tá essa Vou explicar pra vocês como fazer Primeiramente, tem que virar o guidão dela Virar o guidão, vão vir aqui embaixo galera Tem um parafuso Phillips, isso mesmo Vamos soltar esse parafuso Phillips Com os dois balanços aí Tá aqui na mão Primeiro vídeo que eu tô fazendo assim galera, espero que fique legal, vocês gostem E é isso aí, vamos virar o guidão para o outro lado Tem um parafuso também no outro lado Vamos tirar ele E é isso aí, esse é o primeiro passo Após tirar os dois parafusos galera, a gente vai destacar essa treinagem Dessa forma, segura aqui ó, com a mão e puxa ela pra trás, ela vai sair Ó, destacou Algumas são mais fáceis, outras mais difíceis Então essa aqui tá, soltou fácil, mas tem uma galera Tem muita pressão ó, saiu fácil É isso aí Aqui é onde vão fixados os dois parafusos Lembrar de tirar, que senão você vai tentar sacar essa peça não vai sair Esse é o primeiro passo Segundo passo galera, a gente precisa tirar essa carenagem Aqui tá fácil Um parafuso Phillips aqui Outro aqui do outro lado Vamos lá Não tá na mão, ferramentinha aqui ajuda Pra fazer o serviço de com Muito parafuso Phillips, é isso aí galera Aqui ó, um tapinha de leve pra cima E ela solta Observe os encaixes Tem que levantar pra tirar, tá Não puxa, levante primeiro É isso aí Esse foi o segundo passo galera Agora vamos mudar a posição dessa câmera E vamos mostrar pra vocês o restante Aqui estão três parafusos de 10 réis Vamos soltar também E é isso aí Vamos continuar aqui É isso aí galera Continuando aqui A desmontar a carenagem do farol da Citcom Vamos soltar aqui Três parafusos 10, ok Com uma chave 10L É isso aí Vamos lá Destravar eles Destravamos Agora é só tirar Aqui é a parte mais fácil, tá É só observar aí Que não tem muito segredo, tá galera Você em casa aí Com as ferramentas adequadas Você consegue desmontar Isso aí Três parafusos 10 Vamos lá Continuar agora Aqui Agora galera Tem uma sequência aqui De parafusos Phillips Um aqui Dois Três Quatro Dos dois lados São quatro parafusos A gente vai soltar os quatro E vamos continuar Fica a ferramenta na mão Pra me ajudar Então é isso aí Primeiro parafuso Segundo parafuso galera Tá na mão Terceiro parafuso E o quarto Então é isso aí Quatro parafusos Agora vamos fazer o mesmo galera Do outro lado da moto Mas primeiro Quero mostrar aqui Tem outro parafuso aqui de baixo Esse tem que soltar também Tá Eu já vou soltar ele aqui É isso aí Então Na parte de baixo aqui Da carnagem Vai ter mais um parafuso É isso aí Vamos tirar aqui do outro lado O outro Na mesma posição Tá na mão Isso aí galera Agora aqui O mesmo procedimento Mais quatro parafusos Um Dois Três Galera Agora o seguinte Se eu soltar aqui O farol pode A carnagem pode cair Tá Então vamos segurar a carnagem Com uma mão Vou tirar Parafuso Terto Tirei o parafuso Ok Então é isso aí Daqui a pouco eu pego o parafuso Do carro no chão Agora aqui Eu tô segurando a carnagem Vou puxar lá pra fora Pronto Tá solto Soltou Com a mão você vai segurar Com a outra você vai vir aqui Apertar o terminal Dessa forma Espero que a imagem pegue Aperta Destravou O mesmo jeito O outro lado Destravou Destravou É isso aí galera Tá aqui Na mão A carnagem do farol É isso aí Simples assim Estamos aqui Desmontando A carnagem do farol Essa moto Eu vou ter que mexer Na caixa de direção Então continuando aqui o vídeo Eu vou ensinar A tirar essa carnagem Para-brisa Para-brisa tá fácil São cinco parafusos galera Deixa eu pegar aqui a ferramenta Vamos lá Mostrar pra vocês aí também Aproveitar Tem que mexer na parte da frente Dessa moto É isso aí Tirando o para-brisa aí São também cinco parafusos Esse para-brisa tá trincado Então cuidado Na hora de apertar Aqui era pra ter umas buchas Aqui já tá faltando as buchas Não tem Então pode ser por esse motivo Que trincou Apertaram Não tem a bucha Acaba trincando E observe que aqui também Tá trincado E aqui também galera É isso aí Escolta a mão aqui Vou segurar Pronto galera Tá na mão Cinco parafusos E é isso aí Olha o adesivo aí Pessoal do City Group aí Show de bola E é isso aí galera Agora pra tirar essa pequena carnagem aqui São apenas quatro parafusos Aqui ó Um Dois de cada lado É isso aí Vou soltar aí Dois E do outro lado galera A mesma coisa Mais dois parafusos Mais dois parafusos Agora Só vim aqui Destacar ela Tá solta O outro lado também Pronto Aqui tem um encaixezinho Encaixa nessa carnagem Fora isso galera Mais nada Segura ela Tá solta também Mais uma peça Da sua City Com É isso aí Oliver Como que eu faço Pra tirar a carnagem Inferior Do guidão Quer aprender? Vamos lá então Vou tirar também aqui galera A carnagem inferior Dessa moto Começando aqui ó Um parafuso São dois parafusos aqui internos Um Dois parafusos Tá na mão Um de um lado E o outro aqui do outro galera Agora tem mais dois parafusos externos aqui ó Um, dois Soltar os dois também Dos dois lados Dos dois lados galera Tá apertado hein Dos dois lados tem Então eu tirei aqui E agora aqui ó E é isso aí Espero galera Que o vídeo fique bom Primeira vez que eu estou fazendo um vídeo desse Espero que possa Ajudar a todos aí E é isso aí Agora galera A gente vai Tá tudo solto Vamos desencaixar Pequenas travinhas aqui ó Abriu Aqui embaixo também tem caixa Você vai destacar Ela Destacou Então é isso Faz um barulho Parece que quebrou Mas é a pressão tá Tudo inteiro Bonitinho E é isso aí Vamos fazer a mesma coisa do outro lado Aqui ó Destrava esse Destravou? Vamos lá Do mesmo jeito que a gente fez do outro lado A gente vai fazer aqui ó Aí Pronto Destacou Destacou Agora a gente vai tirar Essa carenagem galera É um pouquinho complicada de mexer É chatinha Mas aqui ó Você vai Torcendo ela aqui de lado Ela vai saindo Vai virando o guidão Para um lado E a carenagem vai saindo para o outro É um pouquinho chata de tirar Até para quem já sabe Então é isso aí É isso aí galera Tá na mão É princípio É uma carenagem Para quem sabe Ela é chata de tirar Mas com cuidado Você consegue tirar Tá? É isso aí A carenagem inferior do guidão Tá solta aí É isso Agora falta tirar Essa carenagem Você tem que soltar aqui Os retrovisores É isso aí Eu vou pegar a ferramenta E vou dar continuidade aqui no serviço É isso aí galera Continuando Já destravei aqui os parafusos Vou apenas agora soltar O retrovisor Tirar do lugar Um de cada vez Dando continuidade aqui na Desmontagem aqui da frente Dessa sitcom É isso aí Colocando tudo aqui Daqui a pouco eu vou organizar E é isso aí galera Um retrovisor de cada vez É só observar a posição que ele está Depois você vai colocar na mesma posição Não tem segredo E é isso aí galera Espero que tenham gostado Nossos vídeos E da Oliver Motos Procurando sempre fazer o melhor Para nossos clientes E também deixando dicas aí Que possam ser úteis Para vocês É isso aí Agora eu vou tirar Essa carenagem Mostrar como que tirei Aqui galera São apenas dois parafusos Aqui ó Um aqui Debaixo Tá aqui ó Tá solto Tá na mão E do outro lado galera Tem outro também ó Na mesma posição Aqui Se dá para pegar nas imagens Isso aí Dois parafusos Segura essa carenagem Agora galera Soltou lá É só levantar a carenagem Que ela vai Desencaixar Dessa forma Aqui ó Com as duas mãos Tá solta Beleza Agora Para mim conseguir tirar ela Eu tenho que soltar galera Aqui eu tenho uma abraçadeirinha Abrir aqui a argola Abrir E agora desconectar Vou pegar esse chicote Deixa eu tentar pegar Aqui a imagem melhor Aqui ó Você vai seguir o chicote Que vem de cima Que vai para o painel Você vai seguir ele Onde que ele vem Esse está para a esquerda Da moto E vai soltar os conectores Como que solta o conector? Você vai apertar Aqui a pontinha dele E vai puxar Soltou Do outro lado a mesma coisa aqui São três conectores Soltou Aqui o último Tá solto Três Vamos levantar ele aqui agora Isso aí Pronto Esse chicote galera É o chicote Do painel Tá? Levantei aqui a carenagem O que que vai ficar preso aqui agora? O relé de seta Você vai apertar aqui Desconectar também Tentar tirar aqui Deixa eu virar a carenagem Na posição melhor Tentar apertar Esse conector aqui é mais durinho Aí Tá solto Agora galera Ficou mais dois conectores Que é o do stop de freio Tá solto um Soltou não era do jeito que eu queria Mas você pode soltar aqui por baixo Bem no stop de freio Então é isso aí galera Mais uma carenagem aí na mão A carenagem superior do guidão Tá aqui Essa moto tá com um problema aqui no painel A gente vai ter que mexer tá? Quando a gente trouxe um painel pra gente substituir Vamos fazer a troca Então é isso galera Frente da moto aqui ó A parte de carenagens Tchau 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 Tchau